Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui do canal do Pedrinho, demorou? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o like, tamo junto, é nóis, hein? Seguinte, rapaziada, mano, hoje o rolezinho vai ser de moto, entendemos, parceiro? Mano, o Tico veio ontem de noite, mano, deixou a moto dele aqui e pegou a minha Lamborghini, galera. Falou que ele ia sair, mano, com a amiga dele, entendeu, rapaziada? Mano, não sei o que esse cara ele tava aprontando, ele só pediu a Lamborghini emprestada. Falei, não, vai lá, pode ir lá, parceiro. Entendeu, rapaziada? Então, mano, ó, Xerrona tá aqui, essa Xerrona tá aqui, essa Xerrona não é minha, galera, mano. É emprestada, entendeu, mano? Logo do amigo do Tico, o amigo do Tico emprestou pra nós, pra nós tá indo treinar hoje, né, rapaziada? Só que é o seguinte, mano, antes da gente tá indo lá pra Rua do Grau, a gente vai tá indo pra escola, beleza, rapaziada? Aqui, mano, primeiro de tudo tem que estudar. E chegou um cara por aqui, mano. Deixa eu ver. É, não é o Tico não, viu, galera? Não é o Tico não, meu... Ah, não, mano! Oxi, um paredão de som ali, mano. Olha lá, olha lá, galera, olha aí. Que que é isso, Tico? Ei, Tico! Ô, filho! Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Você falou que paredão que pega mulher troca a evoke no paredão e na evoke. Foi mesmo? O cara me voltou três milhas ainda. Ah, foi mesmo, viu, rapaz? Ai, Tico, mano, que paredão grande da hora, velho, de som, mano. Ó! Olha isso, velho! Tu é louco mesmo, meu parceiro. É som, é som, é dobe. Nossa, meu parceiro. Ó, ó, ó! Olha! Deixa eu falar um bagulho pra você. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Ó! Abaixa isso, moleque! Ô, puxa, é teimoso, viu, galera? Abaixa, Tico! Final do ano, tá aí. Vou namorar pra quê? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí pra eu te falar um bagulho. Chega aí, chega aí. Ah, fala! Vixi, lá ele! Chega aqui atrás, rapaz, na piscina aqui, ó. Ah, fala, Pedrão. Ô! Dava pra nós fazer uma festinha com esse paredão aí, aqui, hein? Será que dá pra jogar ele aqui no fundo com esse tanto de pé de árvore aí? Não passa, né? Não, acho que não dá, não, mano. Nós tenta, nós tenta, Tico, bota ele aqui, tá ligado? Rapaz! Não, nós vai tentar, mano. Não tô falando o que eu vou colocar, nós vai tentar, entendeu? Só que é o seguinte, mano, você tá ligado que hoje tem aula, né? Daqui a pouco já é pra nós estar na escola. Vambora? Sim. Vambora, parceiro! Vambora, cabeça de taca! Deixa eu falar um bagulho pra você! O quê? Você é mau pão duro, mano. Tava tomando açaí aí, nem me dá um pouco, truta, ô. Ah, não, ah, não. Você que é pão duro, rapaz, que eu mandei você comprar um pra você. Você falou, ah, não, não quero não. Nossa! Rapaz, mano, você que é pão duro, Tico. Eu mandei você comprar um pra você e você falou, ah, não quero não, não gastar dinheiro. Mas, rapaz, bicho, até onde tá de dizer, velho. Olha que acaba de mentiroso! Nossa, mano! Você é mentiroso, viu, Pedrinho? Não, não, não. Você é doido, hein? A escola é pra cá, fio! A escola tá indo pra minha casa? A escola tá pra cá, João. É mesmo, é? Esse caba aí, mano. Não vai ser andar por esses lugares aqui ainda não, mano. Os caras, mano, os caras, mano, os caras vivem disso e não conhecem a estrada, nada. Pelo amor de Deus, eu não conheço mesmo, eu não conheço, né, velho. E depois tu quer ir na onde? Tu quer ir na onde depois? Hã? Tu quer ir pra onde depois? Dá uns treinos na Rua do Grau, né? Pera aí, mano. Acho que eu vou levar uma caixa de sol pra Rua do Grau hoje. Vai mesmo? Vou. Não, não vai não, Tico, mano. Vai, você é louco. Pô, mano, você gosta de uma zoada, né, velho? Os caras falaram que vai prender logo minha moto se pegar um andando sem traseira de novo. É mesmo? Tô falando pra você. Você é louco, mano. Quero ver quem vai ser o loucão de meter a mão nessa moto. Ah, mas você também, mano, você tá pedindo demais, né, Tico, mano? Você tá andando sem traseira, mano, sem placa. Você tá ligado que não pode andar sem placa, né? Eu tô nem aí, fio. Tá nem aí, né? Deixa os caras te prender que eu não vou lá te buscar, não. A nata placa é o trem. É o trem lá. Aconte para nós. Vixe, esse cara ele tá meio doido. Nossa, nossa, não contuda. Vamos, deixa eu te falar, Tico. E aquela menina lá que você tá... Nossa, mano. Rapaz, velho. Aquela menina da rua de trás. Roubava o molho. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, mano. A polícia foi lá em casa, viu, mano, atrás de você. Vou namorar pra quê? Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? São João tá chegando. Fica pagando de louco aí, viu? Depois que o policial bate na sua portinha lá, você vai ver. Tô falando, galera, mano. O Tico logo tá namorando a filha de um policial, meu parceiro. Mano, o bicho foi lá na minha casa perguntando por ele, galera. Falando que o Tico tava saindo lá da casa dele, mano. Meia-noite, galera. Duas horas da manhã que sabe. Eu tô, eu não tenho culpa que essa filha gamba no savela. Toma. Olha, mano. Se cuidado não, viu, tontão, pra você ver, viu? Tá chutando maloqueiro, Pedro. Tá chutando maloqueiro, Pedro. Perdeu a noção da vida, rapaz. Não acompanha com essa start manca. Acompanha com essa start manca aí, vai. Ai, que anda, filho, aqui. Ó, ó, ó. Você não chega com estilo na escola assim, parceiro. Ai, calica. Você tá doido. Aqui, Tico. É a entrada é a que, mano? Nós tudo aqui, ó. O dia não tá chegando. Mas não entrou ainda, pô. O povo tá tudo aqui na frente. Chega aí pra você ver. Deixa eu ver, deixa eu ver aí. Deixa eu entrar aí. Já dei a volta por aqui. Quando tocar, nós tem que entrar, viu, mano? Se não... Tô falando, era pra você... Mas, rapaz, Tico. É que é gente aqui, velho? Ô, Tico. Hã? É, hoje que não é pra um passeio, mano? É, o passeio. Aquele passeio lá que eu falei que eu ia fazer com você. Sai fora. Falou que você ia fazer comigo. Sai fora, malandro pipoca. Deixa eu empinar essa XR aqui e fazer um zerinho nela. Não, eu não vou deixar. Eu vou comprar uma XR pra mim, mano. Você vai ver. Deus vai me abençoar. Minha vez vai chegar, fio. Deu ter uma XR. Relaxa. Deus vai me abençoar. Vai, me dá essa XR aí. Vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo. Só que é o seguinte, rapaziada, mano. Deus é fiel e o diabo não presta. Vai pra lá. Não, aí você tá certo, mano. Me chutando. Não, tô errado, né? Minha fala. Não, você tá errado, parceiro. Tô errado, não. Isso tá errado mesmo, vagabundo. Ó, Tico, tocou, rapaz. Vambora. Cuida, cuida. Tocou, tocou. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Chega aí. Rapaz, galera, mano. É o seguinte, meus parceiros. Não vai estar entrando pra escola aqui agora. Entra aqui, entra aqui, fio. Cuida. Eu vou entrar, fio. Calma, pera aí. Olha lá, ó. Cuida, fio. Precisa mostrar a escola pra galera. Entra pra cá, fio. Não, não. Não pode filmar aí, não. A diretora falou que não pode. Filma direto. Quando a mãe do Pedrinho bate no Pedrinho, o Pedrinho fica chorando lá, ela fala, calado. Ela é igual aquela música, calada. Duas blogueirinhas atrás do bailão. Não sei mais não, já esqueci, mano. Toma, fio. Olha o grauzão. Meu Deus, mano. Você fica rindo, né, ô pateta? Vou montar um circo pra você, viu? Isso que dá, não deixar o amigo andar na XRE do amigo. Eu não deixei, não, foi? Minha vez vai chegar e eu vou lançar meu foguetão. Ô, eu deixei, mano. Cê, dá, mano. Já fiz até uma música já. Preta, eu vou pegar minha XRE. Vou dar fuga na BT e vou te ver. Ô, Tico, deixa eu falar um bagulho pra você. Hã? Cê dá pra um bom cantor, viu, mano? Ah, rapaz. Cê só canta, velho. Rapaz, quem canta os mal espanta, fio tató. É mesmo, é? Ó, só aqui, ó. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas no... Ai, calica. Cê tá doido. Subi na favelinha aqui, ó. Bomba, bomba, bomba. Nossa, Tico, não pode empinar aqui não, viu, mano? Não pode empinar na favela. A favela tá moiada, a favela tá parada. O Tico vilão. Chegou pra dar uma animada. Ihuuu! Chega, meu parceiro. Cê fica rindo, né, mano? O cara completa os bagulho, né? Uma blogueirinha famosa no bailão. Não, 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 não. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do... Nossa, mano, quase que não deu. Vai pichucar o cabra, Tico. Vambora, vambora, vambora. Essa aqui eu vou cantar. Pra aquela professora Que sempre me chamava de burro Que não foi caminheta. Não, mas ela tava certa, né, Tico? Eu tenho uma pessoa Que... Você é um... Você é um baita de um pateta, mano. Você, Tico. Nossa filha traficante não vai ter futuro. Pelo, pode falar essas coisas aí, rapaz. Vambora dar uns graus aqui na rua do grau, mano. O favelado também pode. Já tá ali, né? Vai daí de novo no mundão. Tomou. Ó, só naquele jeitão, rapaziada. Ó o pinote, ó o pinote do menino. Meu Deus, meu Deus, volta, 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 Tico. Volta, Tico. O que é, doidão? Ô, tem uma viatura em cima, mano. Ai, meu Deus, deixa eu passar por outro lado. Vamos deixar as motos aqui. Vamos passar andando lá, então. Não, você é louco, é? Eu vou é passar por aqui, Tico, ó. Eu caí no reguinho. Nossa, meu Deus, vai ver o pedinho de água. Você é louco, hein? Eu já passei dele faz tempo, Tico. Chega aí, chega aí pra você ver, mano. Nossa, olha que é polícia, galera. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Esse daí pode ter certeza que ficou sem a chapa, galera. Com o preto agora, né? Poxa, dá uma XRE lá, mano. Será que os caras estavam roubando motos aqui no rodograu, mano? Mano, eu acho que sim, hein, Tico. Vamos devagarzinho aqui. Ó lá, XRE preta lá no chão, lá, mano. Eu vou lá falar com o político e perguntar o que foi, hein, Tico. Vai lá, vai lá. Vou lá, vou lá, vou lá, mano. Vou ver o que esses polícias estão fazendo aqui. Olha, seu polícia! Tudo bem, rapaz? Bom dia, seu garoto. Dá pra você afastar e falar um pouco baixo com a polícia militar, por favor? Opa, me desculpa aí, viu? Garotinho, o que você está fazendo aqui? Aqui está um lugar muito periculoso. Roubaram essa moto aqui e nós pegamos o bandido e... Tá, tá, tá! Foi mesmo, senhor? Foi. Foi tatar nele, deu uma pisa nele, foi? Ele foi lá pra baixo. Rapaz, meu senhor, o que é que eu estava fazendo aqui? Olha, é que, tipo assim, nós estávamos fazendo um trabalho da escola e a professora mandou nós vir aqui pra pegar umas prantinhas aqui pra nós cuidar. Foi, pega as prantas e mete macho, porque o bagulho aqui está sinistro, todo dia está roubando moto aqui. Mas a gente tem que passar por lá de lá, não pode não, é? Fala, lá não tem planta? Como eu lhe pego na mentira? Não, não estou mentindo não, meu senhor. Você achou que eu tenho cara de palhaço, amigo? Ô, e essa XR aqui, deixa eu dar uma volta nela. Como é, amigo? Não, tá bom, senhor, falou, falou, aí meu Deus do céu, meu mano. Ô, Tico, vamos embora, mano, ele está bravo, velho. Cadê minha moto, Tico? O que aconteceu aí, Fico? Eu não ouvi nada. Vixe, ele só falou que pegou um cabra ali e fez pá, pá, pá. Não sei nem o que foi. Ele não paga a tapa que ele deu na... Foi tapa, assim. Foi um comer de ferro bem na cara. Vamos lá. Você é louco? Você é louco, Tico? Foi uma tapa, Fico. Ele falou, mano. Vamos comer, ó. Vamos comer, ó. Ele falou. Você é louco, rapaz. Arrubar, mas ele vai roubar nunca mais. Não dói. Cala a boca, mano. Cala a sua boca, Tico. Meu Deus do céu, mano. Você não fica... Mano, esse cara, ele não tem jeito, não, galera. Só que é o seguinte, meu parceiro. Deu ruim, ele não vai treinar a galho hoje, não. Entendeu, mano? Vamos pra casa que é melhor, mano. Se aqueitar em casa, o Tico vai perder uma no FIFA hoje pra mim, rapaziada. Ah, você só fala, pai. Você não ganha uma de mim, filho. Não, demorou então. Chega a ficar brabo. Chega a ficar brabo quando ficar perdendo. Eu nunca, nunca, nunca. Nunca fui disso ficar brabo quando tava perdendo, mano. Tá ligado, rapaziada? Porque é tipo assim, mano. E eu, e eu? Eu fico? Uma hora você tá ganhando. Eu fico? Eu fico? Não, você fica, você fica. Eu falo como? Não sei. É que tipo assim, galera, mano. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Entendeu, meu parceiro? A vida não é só de ganhos, entendeu? Tem percas na vida também. Então tem que se conformar com as percas e com os ganhos, né, galera? Entendeu, meu parceiro? Só que é o seguinte, mano, vamos parar desse papo, entendeu, rapaziada? Mano, vamos partir pra casa, certo? Mano, vou tá recebendo o vídeo por aqui, rapaziada, mano. Espero que você goste do vídeo. Você rebentando o martelo, Felipe. Volta aqui, então. Vem na busca, vem na busca, filho. Então calma, calma. Certo, galera? Então, mano, se você gostou, deixa o seu like. Certo, meus parceiros, mano? Passa no canal do Tico pra fortalecer. É, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!